Sobre reforços, todo dia, eu tenho passado o dia com o presidente, com o Romildo, passado o dia com o Marcos, com o Diego, e a gente tem conversado sobre reforços, tá muito difícil, porque a maioria dos jogadores que a gente pode pensar, eles já têm mais de sete jogos, há alguns que a gente pensa, é um embrólio que tu não imaginas, procurador, empresário, não dá. Bom, aí a gente vai indo devagar para ver se consegue alguma coisa, ou consegue aparar algumas coisas, algumas arestas, para que no futuro a gente tenha um ou dois jogadores a mais para nos ajudar nesta fase em que estamos. Estamos trabalhando, e principalmente a direção, está trabalhando com muita boa vontade, não está me deixando pendurado em nada, e está tentando fazer, mas às vezes a gente não consegue superar algumas barreiras, e eu nem vou dizer quais são as barreiras, porque não vale a pena.